Parabéns a Jair, um pouco de vocês aí, né, que está se desculpando, vai ajudar vocês no Diego, que alegria, né, porque tem bons olhos, com o coração voltado a ajudar as crianças, muitos irmãos que estão, assim, ajudando o patrocínio, a gestão financeira, as pessoas que têm orado pela vida de vocês, talvez vocês nem saibam, mas tem muita gente orando pela vida de vocês. E, assim, eu quero só orar com vocês, agradecer a Deus por essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, desse projeto, né, e Jair, o Senhor ter colocado o coração dele para poder estar aqui, se envolvendo, trabalhando, ter deixado a família em casa para poder estar aqui com vocês, então, assim, eu quero louvar a Deus, eu quero só dizer um recípro da Bíblia, e dizer assim, olha, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, o Salmo 27, 5, ele diz assim, entrega teu caminho ao seu corpo, confia nele, e ele tudo para. Quem é que tem sonho? Vocês têm sonho? Né? Flamenguista, qual é o seu sonho? Fala aí. Eu sou jogador. Você é jogador. Tem alguém que tem outro sonho aqui? Eu. Você tem sonho de quê? Fala aí, galera. Você é o quê? Atacante. Atacante, aí. Você é atacante. Então, assim, o Senhor, ele nos possibilita realizar todos os nossos sonhos. Agora, a gente só vai conseguir se a gente soltar com a ajuda de Deus, se deixar de fazer uma coisa a Deus. A gente não chega de lugar de uma vida, né? Não, não, não. Assim, ele não chega de lugar de uma vida, se a gente... A gente não está com a ajuda de Deus, se a gente está com a ajuda de Deus, se a gente está com a ajuda de Deus. Não, tudo isso é que está acontecendo. O que Deus permitiu, no coração, é que a gente sonha que vocês vivem melhor dentro de vocês. Então, para isso, vocês não podem, de maneira que eles quiserem alcançar o sonho de vocês, darem oportunidade para o inimigo roubar esse sonho. O que é que é o inimigo? É o diabo. O que o diabo vai fazer? Vai ter que levar vocês com droga, para me beber, para a violência, para não estudar, e para tantas outras coisas. O que vocês têm que fazer? Fugir e sair. Entregar o caminho para eles. Então, vamos orar. Vamos fechar os olhos para a gente. Vamos orar. Deus, eu quero que eles falem antes de matar. Eu quero que eles falem em sua comunidade. Eu quero orar pedindo ao Senhor que se levantem outras pessoas que morar estão no ponto de Jaísa. Ou no dia quinta. De olhar para essas crianças e entender que o futuro dela pode ser diferente do nosso passado. daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivemos no nosso passado. Porque nós não entregamos para o passado o nosso caminho a ti. Mas nós queremos, como filhos do Senhor nessa hora, te pedir a tua bênção e clamar para que a gente possa orientar, para que a gente possa dar a direção, promocionar-nos ou oportunidades para que essas crianças vivam o melhor da vida delas. Eu oro por cada família, eu oro por cada pessoa aqui, Pai. Que o Senhor possa olhar nesse barco e trazer portas de emprego, para que o Senhor possa trazer Deus, que o Senhor possa trazer todas as emoções para que essas pessoas vivam o melhor maneira possível. E oram essas crianças para que elas possam vir. para que elas possam viver longe da droga, qualquer outra coisa, Deus, que possa atrapalhar a vida delas. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas. Agora, hoje, para todos sempre. Amém? Amém. 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 Ah, é um momento marcante aí da doação de materiais esportivos aqui para as crianças do projeto Novos Tempos Salvando Vidas. Acabaram de chegar mais doações aqui na quadra do esporte em bairro Jonas de Almeida Silva, aqui na Chatuba, onde está acontecendo o torneio de futsal com as categorias de base aqui. Então, agora, eles fizeram pausa aqui para poder distribuir os tênis que chegaram, meiões. Tem muito mais materiais. Nós estamos aqui agora com eles aqui na quadra com a parte dos tênis aí para, então, eles calçarem os tênis e iniciar o projeto do torneio. Está acontecendo aqui neste domingo, dia 19 de maio de junho de 2022. São Fidelis RJ com vocês, trazendo aí os flashes do que está acontecendo aqui. Grande trabalho de esporte, um trabalho social aliado ao esporte, resgatando vidas, induzindo as crianças num bom caminho, com a qualidade de vida, e também para serem grandes homens na vida. com eles? Vamos! 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 tais-me A CIDADE NO BRASIL 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 Onde os jovens estão perdidos A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?